Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Luiz e hoje eu tô trazendo meu primeiro vídeo de Injustice 2 aqui no canal. Eu queria trazer Dragon Ball FighterZ primeiro, só que o FighterZ ele acabou pulando as cutscenes. O Dragon Ball FighterZ ele pula as cutscenes quando vê que você tá gravando o jogo. Então isso complica, que deixa o vídeo bem mais curto e poucas pessoas assistem porque querem ver as cutscenes, né? Então vamos pra história de Injustice e torcer pra que não pule as cutscenes, por favor. Eu acho que o Dragon Ball FighterZ pula as cutscenes porque direitos autorais, deve ser alguma coisa assim. Porque como é tudo desenhado em anime, deve ser mais ou menos isso. É que a Toei também é gigante. Né? Vamos lá. Vamos jogar a história. Lembrando que não vai ter dublagem porque a minha versão é dos Estados Unidos. Eu já tentei trocar aqui nos extras, ó. É que nesse jogo ele é importado. Ele é importado lá dos Estados Unidos. Então não tem como trocar pra versão brasileira. Olha, eu já tentei, ó. Vídeo... Eu já tentei aqui, ó. Vídeo settings. Não, é áudio. É áudio. Eu não tenho nada a ver. É alguma coisa aqui. Controle, configure. Ah, gameplay settings. Gameplay settings. Olha, eu já tentei. Linguagem do subtítulo. Tem inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, latino. E não tem português. E não tem português. Porque o meu jogo, ele é importado. O meu jogo de Injustice, ele é importado. Ou seja, ele não tem inglês, infelizmente. E o Leopold Planet também é importado. É, e também não tem em português. É, isso que complica a situação, galera. Meu jogo de Injustice, ele é importado. Aí não tem em português. Mas vocês vão... Vai ter a legenda... A legenda também vai estar em inglês. Isso que vai ser o problema. Porque não dá nem pra arrumar a legenda. É, tem a opção de legendas no YouTube. Só que aquelas legendas, elas não corrigem direito. Eu vou tentar. Eu vou fazer New Game, tá bom? Vamos lá. Selecione a dificuldade. Eu vou colocar médio, tá bom? Médio. Eu já zerei essa história umas três vezes. A primeira vez foi quando eu ganhei o jogo. A segunda foi pra... A segunda foi... Foi pra... Foi... Foi... A segunda foi... Foi que meu primo, ele quis jogar no modo história. Daí zerou. E a terceira foi que eu quis completar tudo na história. Tipo o arco do Superman. É, parece que não pula as cutscenes, então tá de boa. É, não pula. Porque não apareceu gravação pausada. Krypton. Krypton. Os soldados do Braille aqui aí, acho que perderam. A nave do Braille aqui. Que bom que os robôs são burros demais. Mas e o alto desse jeito, não ia conseguir entrar pelo cano. Você conseguiria? Eita. Eita. e já é e vai tudo de tudo o meu Deus e a pegando fogo bicho o meu Deus vai daí cara vai morrer e ela não sabe usar os poderes ainda cala venha comigo venha comigo cara mãe o que está acontecendo e as pessoas começou brain é que está desabilitando o planeta cripto está longe então só podemos então não tem temos alguma coisa a fazer sim o spa com a nave espacial está assim está do joel está está levando o brasil é que você vai junto com o seu primo calma calma mas ele é apenas um bebê ele vai te proteger eu sei que ele vai mas me escute eu não posso te deixar aqui não eu por favor venha comigo eu não posso ir com você volte para casa eu não posso não há esperança vá o super bem bb segure cara se segure não cal volte aqui e jesse dois é infelizmente eu não tenho como capturar a tela do xbox se não trariam e jesse um primeiro só que superman was no excepção o coringa está aí a lois lady e também metrópole metrópolis está também também agora super bem batom coringa e agora super bem e agora precisamos fazê-lo de volta a liga da justiça a liga da justiça não não vai nos ajudar parar com os crimes será necessário precisamos de boas intenções para para separar o bem do mal e quem e trazer a paz de volta 27 anos atrás precisamos do super bem e arca e o quanto ao brader não está respondendo e abate caverna prepare-se para ejetar e aí e aí Bom tiro, Cyborg. Eu não queria acertar você, mas não acertou. Meus amigos de Metrópolis, Batman, Estelar, Mutano, todos se foram. Então tenho que ir junto. Você está muito bravo pelo que aconteceu. A Liga da Justiça não é o Esquadrão da Morte. Então, galera, para quem não sabe a história do Injustice 1, eu vou explicar. Basicamente, o Superman, se o Cyborg parar de me bater, vai ser bom. Pior que eu tenho que lembrar dos controles aqui. Aqui, ó. Triângulo, Esquadrão. Aqui, ó. Triângulo, Esquadrão. Então, para quem não assistiu... Para quem não sabe a história do Injustice 1, eu vou explicar. Basicamente, o Superman, ele começou a... Ele vi... Ele começou a ficar doido, basicamente. O Coringa que deixou ele assim, para ser sincero. O Coringa subiu a mente dele e fez com que o Superman imaginasse o Darkseid destruindo o mundo. Só que, na verdade, era o Coringa destruindo o mundo. Daí... Daí o Superman ficou doido. Ele queria matar o Darkseid, mas acabou matando a Lois Lane, a sua namorada. Porque tudo estava acontecendo na imaginação dele. Aí, ele ficou doido. Aí, ele ficou totalmente doido. Ele ficou totalmente doido. Aí, acabou... Aí, matou o Coringa a sangue frio, passando o seu braço no coração dele. O Batman ficou até doido quando viu isso. Claro, não é todo dia que você vê um Coringa... Um Superman matando o Coringa a sangue frio. Daí, o... Daí, o Superman, ele viu que matou a Lois Lane sem querer. E ficou doido. Ficou doido. Ele viu que o Coringa é uma ameaça. Porque viu que... Porque viu que tudo... Tudo que estava acontecendo era culpa do Coringa. Tudo que estava acontecendo era culpa do Coringa. Então... Então... Basicamente... Ele começou uma... Uma rebelião. Começou uma ditadura. Onde só por... Onde todos os criminosos... Iam morrer. Iam receber pena de morte. Daí... O super-herói... A equipe dos super-heróis se dividiu em dois. O que acha que a pena de morte é necessária... E o que acha que a pena de morte não é necessária. Que é a equipe do Superman e a equipe do Batman. A equipe do Batman acha que o Superman... Acha que o Superman tá ficando doido. E que não precisa de pena de morte. Aí o Superman pedia ao contrário. Entendeu? É basicamente isso. A história. É... Obrigado por perguntar. Vamos lá. Aí depois tem mó treta. O Superman acaba matando quem não obedece ele. Ele mata o Shazam. Sério. O Superman mata o Shazam. Uma criança. Ele mata uma criança. Só porque não obedeceu ele. Ah não mano. O Superman tá doido nessa realidade. Só porque o Coringa fez ele matar a namorada. Só porque o Coringa fez ele matar a namorada. Ah. 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 Foda. Não estarão os meus planos. Você quer ajuda Bruce você tá me chamando from Clark e uma doideira. você você ele matou o coringa era necessário isso todas as pessoas precisam precisam entender o problema que a mulher maravilha também é muito forte e a boob Ah! Deu empate. Não, não deu empate, não. Agora sim. Não, não deu empate. Eita. Vou ter que tentar de novo. Ai, ai. É que eu sou muito ruim nesse jogo, me desculpa. Você vai entender. Eu devia ter treinado com os personagens antes de... Antes de começar a história. Se eu tivesse treinado com eles, eu não ia tomar a pau que nem estou tomando agora. Não dá pra fazer transição de cenário no modo história. Não dá pra fazer transição de cenário no modo história, Gabriel. Não dá pra fazer transição de cenário no modo história. Não dá pra fazer transição de cenário no modo. Não dá pra fazer transição de cenário no modo. Não dá pra fazer transição de cenário no modo história, Gabriel. Não dá pra fazer transição de cenário no modo história. Não dá pra fazer transição de cenário no modo história. Ok! Ai, quase! Tudo bem, eu sei apelar, pode deixar. Vamos lá. De todas as pessoas, eu pensei que você entendia. É over, Diana. Tá vendo? Não! O regime está terminado. e agora sinto eu peguei o jeito e olha como eu peguei o jeito isso é boa eu preciso que você diga a verdade aonde está o super bem seu bloc sim e você não precisa fazer ele voltar ao verbal eu vou atrás dele o que você está fazendo é que você sabe pelo menos o que está acontecendo agora 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 2 minutos 2 minutos 2 minutos você ficou doido clark eu não fiquei doido isso é justiça batman justiça precisamos lutar contra a justiça você está executando o fim primeiro joker agora outras pessoas coringa foi quem começou tudo e agora preciso eliminar você 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 virou um assassino de pessoas não posso deixar que isso possui você não fale nada disso não 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 eu pensei que você era meu amigo eu também pensei eu acho que eu estou pegando o jeito de como apelar com batman isso você está chegando eu acho que você está no mundo Não há paz em Revenção. Os fortes, proteger os fortes. Vários jogos de Play 4 e 5 que eu posso trazer. Lego Marvel Super Heroes. Lego Marvel Super Heroes 2. Tem vários jogos. Seu poder não importa. Tem até LittleBigPlanet se vocês quiserem algo mais infantil. E você vai trazer para o seu canal LittleBigPlanet? Isso é por isso que eu tenho que parar de você. E Lego também. E Lego também. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tem, Sonic Forces Só que preciso comprar Tá bom Não, do meu, porque do meu é Sonic Tô até trazendo Sonic Unleashed Se você não ouviu o primeiro episódio de Sonic Unleashed Vai lá no canal, tô trazendo Série de Sonic Unleashed pra Play 2 Pra Xbox não posso trazer porque Não consigo capturar a tela do Xbox Pelo menos não por enquanto Talvez eu compre uma placa de captura Pro Xbox Quando eu conseguir monetizar os vídeos Aí sim, eu posso trazer Desculpa, Bruce, ainda não estou morto Uma coletora de jogo É Aê, consegui Desculpe, Clark Desculpe, Clark Fuja de mim E aí, quantos você matou, amigo? Noventa e sete Noventa e sete Eu acho que esse merece morrer Robin, o que você tá fazendo? Estou lutando pelos meus amigos Estou lutando pelos meus amigos sem problemas Filho? Eu sou a lenda dos assassinos De problema resolvido Quem é o próximo? Droga, Demon Eu não queria que você fizesse isso Batman Eu estou do outro lado, Batman Estou do lado do Superman Pô, nem pra... Nem pra... Nem pra... Nem pra obedecer seu pai Pô, Robin Você é muito desobediente Saber...